Lembrando que são peças do P ao G e com acabamento e qualidade de produtos de All To Edge. Agora vamos mostrar um pouquinho para as saias. Fala um pouquinho sobre essas saias. Triçada essa daí, né? Isso, uma saia de uma marca muito bacana. Legal. Sai em Corino. Legal. Muito bacana. Sete de tecidos mais fluidos, modelos em jeans, na cor jeans, no branco. Olha essa peça toda trabalhada. Olha esse bordado. Lindo, né? Muito legal. Agrega valor à peça, né? Sem dúvidas. Modelinho do D. Olha, bem trabalhada. Estilo alfaiataria, né? Uhum. Saia um pouco mais social também, como na opção. Sim, olha o detalhe. Olha esse acabamento. Legal. Olha só. Olha o bordado dessa peça. Olha só os detalhes, olha. Isso agrega muito valor à peça. Você sabe disso, né? Na hora de se revender, você tem que valorizar. Olha essa daqui. Totalmente diferente. Você está ali em Corino, na barra. Legal. Legal. Legal.